Música Comunidade nebe-rela e essa espoca e colhe lamenta o cartão de notificação russa e terras propriedade. Comunidade se reatou a lamentação, né? Tamba considera a decisão do governo, né? Lajusto o tempo limitado, onde foimos, impacto o cartão de uma escola e de lei. O governo for cartão de notificação da comunidade, né? Hela e a espoca e a área que é colhe, né? E a lorong ronra se que o fulano maiutinang, né? Onde foi tempo prajo da comunidade e a área, né? Balorong tolnulu, atua mambo faten refere. Habitante Sira, né? E aí, secazer na polícia, né? Lamenta no hatama serne carta, reklamação, ato governo tem que hala ulu dialogu com o Sira. Kami sugera, né? Tira-se lancar, né? Tira-se lancar, né? Tira-se lancar, né? Tira-se lancar, né? Tira-se lancar. Entrega onde vai e estado. Meu, bebe, a minha isa, que escolhi a Estaduna, eu, me sá que estudante jude. Então, é. O ensé, está-se lancar, é, ato, for tempo, e, ato, por, for tempo, ato, amé, ansa, a hera, a hera, a hera, né? Ansa, bele, que a, que a universidade e a, ah... E a, município. Amém, bele, pronto. Raidenam, pronto, é, pronto entrega para, i a Estaduna, lima. O município vai para a universidade. Então, eu pronto, minha filha está nela. Também é estudante da universidade, temos que ir para a escola, depois ir para o ensino secundário e básico e temos que ir para a escola. Obrigado por assistir.